E a Caixa Econômica Federal já começou o pagamento do saque aniversário do FGTS de 2021. Carlos Esquizato ao vivo tem as informações pra gente. Quem que pode sacar o valor agora em janeiro, Esquizato? Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos assistem. O cronograma foi feito conforme o mês de nascimento dos trabalhadores. Por isso, já está disponível o pagamento do saque aniversário para os nascidos em janeiro. O interessado tem até março pra sacar esse benefício. Os nascidos em fevereiro têm de fevereiro a abril pra realizar o saque e assim por diante. Com o saque aniversário, o trabalhador pode, se quiser, tirar parte do saldo da conta do FGTS todos os anos. É só informar a escolha pelo saque até o último dia do mês de aniversário pra receber no mesmo ano de adesão. Caso o trabalhador não saque este recurso, ele volta automaticamente para a conta no FGTS. Mas é preciso ficar atento a um detalhe, viu? O trabalhador que optar pelo saque aniversário continua a ter o direito à multa de 40% em caso de demissão, mas perde o direito ao saque rescisão. Isto é, ele não pode retirar o saldo total da conta do FGTS ao ser demitido. Em caso de arrependimento, ele pode retornar ao saque rescisão, mas a migração só pode ser feita dois anos após a data de adesão ao saque aniversário. O calendário do pagamento e saques você encontra no nosso portal de notícias. O endereço é sbtinterior.com. Casa Grande. É isso aí, Carla. Obrigado pelas informações ao vivo aqui do nosso programa. Obrigado.